No capítulo 6, foi articulado sobre o papel da lei. No 7, vemos Deus informando ao povo o que esperaria deles ao entrar na terra prometida, os efeitos desastrosos por se fazer aliança com nações proibidas por Deus, as bênçãos como resultado da obediência e as consequências por não cumprir as estipulações da aliança feita com Deus. O Deus onisciente deixou claro que outras nações eram mais fortes que o povo de Israel, mas ele pontua que entregaria esses inimigos nas mãos de Israel para serem destruídos. A ideia de não fazer aliança com esses povos mostra que o que Deus esperava de Israel era que eles não acompanhassem os costumes de outras nações, nem os seus filhos se casassem com os filhos desses povos, para não se apartarem dos caminhos do Senhor e assim impedirem que a ira divina caísse sobre a nação. Deus se preocupa com o seu povo aqui na terra, por isso ele nos dá orientações de convivência. Por ser um povo santo ao Senhor, Deus escolheu Israel para ser um canal de bênção para outras nações, não devido à numerosidade, mas sim porque Deus os amava. Isso não quer dizer que Deus não amava outras nações, mas Deus, por amar também outras nações, escolheu Israel para ser modelo de comportamento para esses povos, para que eles reconhecessem que só existe um Deus criador do céu e da terra. A noção de guardar a lei está vinculada à ideia de cumprir, isto é um ato de obediência. Deus sempre espera que o seu povo cumpra e pratique as normas estipuladas no conserto. É como se o Senhor colocasse uma cobertura e pedisse para o povo não sair dela, devido à chuva, e quem sair da cobertura acaba por se molhar. O mesmo acontece com o não cumprimento dos mandamentos. Sempre que quebramos as normas, os mandamentos, acabamos por colher as consequências delas. O amor e o cuidado que Deus tem com o seu povo é notado sempre nas exortações. Os versos 12 e 13 dizem, Se guardares e cumprires, Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar. Como um pai que se preocupa com o seu filho ao ponto de colocar limite, assim Deus também se importa com você e comigo. Por isso, Ele deu a você um mapa para levar você à canaã celestial. A decisão de seguir esse mapa é sua. Está você disposto a aceitar, a seguir e a cumprir? Tomara que sim. Que Deus abençoe você.